Item de número 22, processo número 48500001662013, alteração de características técnicas da central geradora eólica 2 Riachos, otorgada a ANEL Green Power Eólica 2 Riachos S.A., por meio da portaria número 165 de 2013 do MME, localizado no município de Cafarnaum, no estado da Bahia. Relator, diretor André Veptoni. A implantação e a exploração da central geradora eólica, denominada 2 Riachos, com 29.900 kW de potência instalada, sob regime de produção independente de energia, foi autorizada a ANEL Green Power, por meio da portaria 165, de 24 de maio de 2013. A autorização decorreu do êxito obtido pela interessada no Leilão de Energia Nova nº 6, 2012, realizado em 14 de dezembro de 2012, 1 LER. Por intermédio da carta 220, de 14 de agosto de 2013, protocolada em 16 de agosto de 2013, a ANEL solicitou a alteração de características técnicas da usina, bem como a antecipação de seu cronograma de implantação. A Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, SCG, pela nota técnica nº 409, de 29 de novembro de 2013, analisou os pedidos e encaminhou os autos ao Ministério, nos termos da portaria 132, de 2013. E o MME, mediante o ofício 253, de 12 de agosto, autorizou a alteração das características técnicas da usina e restituiu os autos à ANEL. Por considerar a manifestação do MME favorável, a SCG, por meio da nota técnica nº 340, de 21 de agosto, concluiu a análise dos pedidos e o submeteu à deliberação por esse colegiado. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 8 de setembro, fui sorteado relator da matéria. É o relatório e, senhores diretores, considerando que esse é o primeiro processo que está sendo julgado depois da implantação do novo Código Único de Geração, vou chamar a SCG para que façam a apresentação técnica. Bom dia a todos. Vamos comentar o Código Único de Empreendimentos de Geração. As premissas para a elaboração desse código. A necessidade de criação de um código de identificação único do empreendimento de geração é uma demanda antiga do setor elétrico. A necessidade de se identificar de forma única o empreendimento era feita anteriormente por meio de atributos desse empreendimento, por meio do nome do empreendimento, da potência do empreendimento do proprietário. Ocorre que esses atributos são alterados durante a vida do empreendimento, o que dificulta a identificação desses empreendimentos pelo setor. Então, algumas áreas vinculadas à geração se reuniram, a SCG, SRG, SFG, SGH, CEL e SGI, se reuniram para construir um código que identificaria de forma única esse empreendimento, quer dizer, o empreendimento teria um código, esse código é único, a usina só tem um código, e esse código só é desse empreendimento. E esse código acompanharia o empreendimento por toda a vida dele, independente da alteração das características técnicas ou alteração de titularidade. Esse código foi pensado, elaborado, projetado e apresentado num grupo de trabalho que a gente participa para a elaboração do barulho nosso energético, foi apresentado a MME, EPE, ONS, Eletrobras e a CCE. E com as contribuições deles, nós conseguimos construir um código. Esse código tem a seguinte composição. Ele tem um tipo de geração, são os três primeiros caracteres, é o tipo de geração, a fonte, então a gente vai identificar a fonte. A intenção dessa codificação é que, além de dar unicidade àquele empreendimento, é o código único daquele empreendimento, você olhando para esse código, você consegue identificar alguns atributos desse empreendimento. Os outros dois caracteres são a UF principal do empreendimento, nós temos um núcleo numérico, sequencial numérico, um dígito verificador e a versão. Então, esses três primeiros caracteres são caracteres alfanuméricos e identificam o tipo de geração, se é uma OHE, uma UTE, uma eólica e assim por diante. Os próximos caracteres vão identificar a fonte, então nós temos a tabela de fontes, como por exemplo, o petróleo, se eu tenho uma usina UTE cuja fonte é óleo combustível, ele teria identificação PE no código. A UF seria a UF definida pelo município da Casa de Força, no caso de hidrelétricas, de maior número de unidades geradoras, ou declarado pelo empreendedor como principal. Depois nós teríamos um núcleo, esse é um núcleo, é um sequencial numérico, com dígito verificador, ele nunca mudará. Então, esse código, essa parte numérica, ele acompanha o empreendimento por toda a vida, dele nunca será alterado e nunca será reaproveitado. Os dois últimos dígitos são a versão, sinalizará se houve alguma alteração naquelas primeiras três características, o tipo de geração, a fonte e a UF. Ele iniciará de um e somará um a cada alteração. O sistema armazenará as versões anteriores do SEG, então nós teremos um histórico desses códigos. A publicidade será feita por meio dos atos administrativos emitidos pela ANEL, então a partir desse momento todos os atos emitidos pela ANEL, vestindo sobre empreendimentos de geração, eles conterão o SEG. Inclusive, os empreendimentos que já estão na base da ANEL hoje, já foram criados o SEG para todos eles, e nós já estamos dando publicidade. Será feito também pela declaração do cadastramento do empreendimento, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que é feita a geração, a emissão dessa declaração, e por meio da internet, no portal da ANEL, por meio do BIG e do espaço da SEG. Nós criamos um endereço, uma área da SEG no portal da ANEL, pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.anel.gov.br.scg. Dentro dessa página, nós criamos links de interesse da geração. Então, nós procuramos centralizar nessa página todos os links afetos à geração. Se quisermos localizar o Banco de Informações de Geração, o BIG, que é muito acessado hoje pelo setor elétrico, a gente clica ali naquele link, Banco de Informações de Geração, e a gente resgata todas as telas do BIG e todas elas terão o SEG. Observem a primeira coluna, o SEG das usinas que já estão na nossa base hoje. Então, isso foi gerado, então, todo o SEG já está disponível por meio do BIG. Uma outra forma de localizar esse código, é nessa consulta, logo abaixo, consultar cadastro de empreendimentos da ANEL. Nós disponibilizamos um formulário em que se pode fazer uma pesquisa, nós temos um formulário de pesquisa inicial, pode-se selecionar alguns atributos e pedir para buscar. O sistema retorna as usinas de acordo com essa busca, e nós conseguimos localizar o SEG numérico, que é aquela parte numérica, o núcleo, e o SEG completo do empreendimento. Então, a pesquisa é feita de forma mais fácil por meio desse formulário. A declaração do SEG na ANEL pode ser feita por meio dessa emissão da declaração do SEG. Esse outro link, o empreendedor poderá, por meio desse link, informa o código SEG dele, e aí nós emitimos uma declaração do SEG. Então, eu tenho o SEG dele e as características desse empreendimento. Então, a partir de agora, a partir dessa resolução, dependendo da deliberação da diretoria, se essa resolução for emitida, ela já sairá com o SEG. A partir de agora, então, todos os atos da ANEL terão o SEG. É isso. Se tiver dúvida sobre a formação do SEG, nós colocamos também esse link Entenda o SEG, e terá toda a explicação que a gente comentou agora de formação, de composição desse SEG. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de alteração de características técnicas. Matéria afeta o artigo 3º A, inciso 2º da Lei 9427, Delegação do Decreto 4970-2004. Procuradoria examinou a minuto de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade, e entende que ela está em condição de ser deliberada pela diretoria. Agradeço a Vânia pela apresentação que fez sobre a dinâmica do Código Único de Geração, que passa a vigorar, então, a partir de agora, e passo à leitura da fundamentação. Trata-se da análise dos pedidos apresentados pela ANEL de alteração de características técnicas e antecipação do cronograma de implantação de eólica 2 riachos. O empreendimento foi otorgado com 29.900 kW potência instalada e 13.900 kW média de garantia física de energia, constituído por 13 unidades geradoras de 2.300 kW cada. Como informado pela SCG, a interessada pretende alterar o modelo e o número dos aerogeradores, respectivo layout e o ponto de conexão da usina. Solicitou alteração de características do sistema de transmissão e de interesse restrito, mediante o compartilhamento das instalações de conexão com as centrais geradoras eólicas denominadas EOL Esperança, EOL Maniçoba e EOL Damascena. De acordo com a análise da SCG, as alterações feiteadas estão de acordo com as condições fixadas no edital do leilão 6-2012. Licenciamento ambiental aderente ao novo projeto foi apresentado e os documentos de qualificação técnica foram encaminhados na forma da resolução 391-2009 e a interessada apresentou adimplência com as obrigações setoriais. Dessa maneira, por considerar a manifestação favorável do Ministério de Minas e Energia e da SCG, a figura se pertinente autorizar a alteração da característica técnica pleiteada. Quanto ao pedido de antecipação do cronograma de implantação da EOL e a 2 Riachos, a SCG informou que a interessada pretende antecipar de 1º de janeiro de 2017 para 1º de junho de 2016, portanto, em seis meses, a entrada em operação comercial da usina a fim de comercializar energia no ambiente livre. A área técnica destacou, todavia, a possibilidade de haver restrição de geração da EOL e a 2 Riachos em condições de contingência no sistema de transmissão, o que justificaria o interferimento do pedido de antecipação. E da nota técnica extraio a motivação. Julga-se acertada a análise da SCG, razão pela qual o cronograma deve ser ajustado apenas para alterar o número de unidades geradoras do projeto, conforme solicitado no pedido de alteração das características técnicas, mantendo-se, todavia, os marcos de implantação previstos na portaria 165 de 2013. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0001-6623-1444, voto por conhecer do pedido apresentado pela Enel de alteração de características técnicas da EOL e a 2 Riachos e, no mérito, dá-lhe provimento para a emissão de resolução autorizativa, conforme a minuta anexa, a fim de alterar de 29.900 para 30.000 kW a potência instalada do empreendimento localizado no município de Cafarnaum, na Bahia, alterar o layout e alterar o sistema de transmissão de interesse restrito para a nova conexão apresentada. E voto ainda por conhecer do pedido de antecipação do cronograma e, no mérito, negar-lhe provimento por problemas na transmissão. É o voto. Em discussão? Eu não tenho nenhuma observação sobre o voto, mas eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a SCG e Vânia, porque é a terceira iniciativa que a gente observa vindo da área da SCG, no sentido de colocar em prática a decisão da diretoria, no sentido de simplificar os processos, agilizar o processo, automatizar, e estar aderente com o nosso plano estratégico. Então, essas iniciativas são importantes porque parte de um problema, identifica o problema e aí coloca a alternativa de solução, utilizando o recurso da UTI, que faz com que a ANEL fique na vanguarda, na instrução e na decisão dos seus processos. Então, a SCG e Vânia, meus parabéns pela iniciativa. Também queria fazer o mesmo comentário que fez o Dr. Reiv, eu acho que a SCG, a Vânia, toda a equipe envolvida, as demais áreas envolvidas, também estão de parabéns. Parece uma coisa tão óbvia e tão simples, mas que no passado acabou não sendo feita. Isso, eu acho que vai dar realmente um ganho extraordinário, não só para a ANEL, mas para os agentes e para todas as instituições que lidam com essa questão do cadastro único. Também quero reforçar as palavras do diretor Reiv e do diretor Romeu, alinhado com que na SCG nós estamos avançando com a preocupação que a diretoria colegiada colocou no encontro que tivemos em dezembro de 2013, ou seja, buscar as ações internas para simplificar procedimento para os agentes e também simplificar a rotina para os nossos servidores. E estamos com essa iniciativa alinhado com esse pensamento. Então, parabéns para a área por seguir com esse objetivo. Ok, votação. Acompanho o relator e os relatores do elogio também. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, então, por alterar de 29,900 para 30 mil quilowatts, já pode ter instalado as eólicas dois riachos, da eólica dois riachos, localizado no município de Cafurnaum, do estado da Bahia, alterar o layout dos aerogeradores da usina, alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da eólica, conforme explicitado, e por conhecer do pedido de antecipação do cronograma da eólica, dois riachos, e no mérito, negar de provimento. Próximo vídeo.